Tiago pra Robinho, quem sabe o gol, vai, vai, vai que eu tô demendo, cruzou, vai fazer seu goleiro, bateu a bala, vai entrando, gol! Gol! É do... Cruzeiro! 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 Anibirique, Anibirique, é do Pirata Azul, é Hernan Barcos, aos 5 minutos, contra-ataque mortal do Cruzeiro, aqui no Allianz Parque. Barcos, diz o capitão, que amanhã de manhã, se continuar essa viração, nós vamos chegar, capitão Barcos! Barcos, o Pirata Azul, até o mar da Arábia, até o mar do Japão! Barcos, o artilheiro, aparece no momento da decisão, Barcos, camisa 28, ele é rei, 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 ele é rei. Barcos, que emoção azul, estrelada, pela primeira vez aqui no Allianz Parque! Uou, bate assim, vai, 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 vai! Vai, com o primeiro, vai lá, tem a paixão, enfiado, vai com o febo, que é a fé! Não costuma, vai agora, bonito, Cruzeiro! Aqui no Allianz Parque! Um gol do Pirata Azul! Zero para o Palmeiras O detalhe Arthur